Bom dia, senhoras conselheiras, bom dia, senhores conselheiros, bom dia ao Isaías, que está no apoio à sessão. Vamos dar início à sessão das nove horas do dia 21 de julho de 2021, da reunião da segunda turma ordinária da terceira câmara da primeira sessão de julgamento do CAF. Nessa manhã, a nossa turma será integrada pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva, em substituição à conselheira Andréa Mourão, só agora na sessão das nove horas. Então, seja bem-vinda, conselheira Carmen, para estar conosco. Obrigada, bom dia. Nós vamos iniciar, então, o julgamento. Nós temos pedido sustentação oral nos itens 29 a 31 da pauta. Então, nós vamos iniciar pelo julgamento do item 39, a recorrente é a I. Harabrais, S.A., Indústrias Químicas, e a relatoria é a conselheira Fabiana. Então, peço, então, solicitar o apoio e o ingresso do patrono, doutor José Luiz Crivelli Filho. Ok, presidente, tirei convocado. Item 29 da pauta. Doutor José Luiz, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 29 da pauta. Doutor José Luiz, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Bom dia, doutor José Luiz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 29 da pauta, né? A recorrente é I. Harabrais, acho que é isso a pronúncia. S.A. Indústrias Químicas, e a relatoria é a conselheira Fabiana. Então, ela vai fazer a leitura do relatório, depois eu passo a palavra ao senhor para a sustentação oral. Pode iniciar, Fabiana. Bom dia. O presente processo é desrespeito alto de infração, por meio do qual se exige crédito tributário no montante de aproximadamente R$ 6,9 milhões, atualizado até junho de 2013, em decorrência da identificação pela autoridade tributária de adições a menor a título de ajustes de preços de transferência em aquisições com partes vinculadas, domiciliadas no exterior, no curso do ano-calendário 2008. O alto de infração parou-se no termo de verificação fiscal de folhas, onde se constatou o seguinte. No ano-calendário fiscalizado, o contribuinte importou com cobertura cambial os produtos constantes na tabela de importação anexa das seguintes empresas vinculadas. E aqui ele enuncia quatro empresas, portanto, sujeito às regras de preço de transferência. Aqui eu vou ler o que é mais relevante para não ficar muito exaustivo. Os métodos declarados na ficha 32 da sua DIPJ no calendário 2008 por apuração dos ajustes foram o PIC, PRL 20 e PRL 60. E aqui tem uma reprodução dessa tabela. Apesar de o contribuinte ter declarado na DIPJ o valor de ajuste zero para as importações com preço parâmetro apurados pelo PRL 2060, concluímos ao refazer os cálculos, conforme estabelece a IN 243 de 2002, que é a necessidade de ajuste pelo PRL 60 no montante de aproximadamente 9.500.000, que o UNO TVF indica a documentação. Volto para o relatório. Em sede de impugnação, inicialmente a contribuinte arguiu preliminar de unidade por falta de atendimento ao artigo 20A da Lei nº 430, de 1996, segundo o qual, a partir do ano-calendário 2012, a opção do método de valoração do preço parâmetro é retratável, exceto no caso de desqualificação do método de fiscalização, situação em que deverá ser dada a oportunidade de, no prazo de 30 dias, apresentar outros cálculos baseados em qualquer outro método. No mérito, alegou a ausência de vinculação com a Mitsubishi Corporation, que era uma das empresas vinculadas indicada na TVF, pois esta empresa detinha menos de 4% do seu capital social, de modo que não perfazia o conceito de pessoa vinculada nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.430, de 1996. Afirmou ainda ter havido erro na valoração do estoque inicial no ano-calendário de 2008, pois os custos havidos com desembaraço aduaneiro não poderiam compor o cálculo do preço praticado nas importações sujeitas às regras de controle de transferência no ano-calendário de 2008. Alega que se equivoca a autoridade fiscal quando considerou como estoque inicial o valor contabilizado no livro registro de inventário da recorrente no início daquele período de apuração. Entende que, por força do CAPT do artigo 18 da 9.430, somente os custos, despesas e encargos constantes dos documentos de importação seriam considerados, enquanto os custos de desembaraço aduaneiro não constam nesses documentos, devendo, portanto, ser excluídos do preço praticado. A contribuinte sustenta a ilegalidade do PRL 60 previsto na IN 243 de 2002, o que buscou demonstrar por meio de exemplos matemáticos. Ademais, apontou ao contribuinte que seria indevido à inclusão de frete, seguro e impostos na apuração do preço praticado. Em sequência, requeriu a aplicação do método PIC para os itens-objetos de lançamento, o qual alega ser mais benéfico, situação que obriga o FIS para adotá-lo a qualquer tempo, por previsão do parágrafo 4 do artigo 18 da 943. Informou a inviabilidade da juntada de documentos em língua estrangeira, em razão da necessária tradução e consularização. Por fim, defendeu a impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício. O feito foi convertido em inteligência, que resultou no relatório de Folhas 2980-2986, com a seguinte conclusão. Diante do exposto anteriormente, concluímos que o sócio Mitsubishi Corporation não pode ser considerado como vinculado, segundo a legislação aplicada na época, o que provoca a exclusão da parcela do auto de infração referente aos insumos importados dela. O acordo, a uma hora recorrido, assim, excluiu as adições relativas à Mitsubishi e manteve parcialmente o crédito tributário conforme a emenda. Devidamente cientificada a decisão, foi apresentado o presente recurso voluntário, onde inicialmente a recorrente esclarece que a par do entendimento adotado pela DRJ para manutenção parcial do lançamento de ofício, e aqui ele esclarece, acho que eu posso dispensar a leitura, né, Paulo, porque o advogado já conhece os pontos que ele fixou no recurso. A seguir, em preliminar, a recorrente argumenta que deveria ter sido intimada a se manifestar diante da divergência verificada no âmbito da fiscalização por força do artigo 20A da 943. Entendeu que, embora o dispositivo preveja expressamente sua aplicação a partir do ano-calendário 2012, por se tratar de norma procedimental e por ter a fiscalização se encerrado apenas em 2013, deveria ter sido aplicado ao caso concreto. Menciona que lançamento é procedimento administrativo vinculado nos termos do 142 do CTN e invoca as exposições do 144 também do CTN. E aqui eu transcrevo alguns trechos também do recurso que eu vou suprimir a leitura. Aduz que sua falta de intimação para apresentar novo método mais favorável em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do método originalmente eleito importaria na improcedência do lançamento de ofício por inobservância de requisito material para a sua laboratura. Discorre sobre o artigo 40 parágrafo 4 da IN 1312 de 2012 e o salto indutivo da PGFN como chamou. Proponho que o artigo 20A da lei 9430 seja lido da seguinte forma que eu transcrevo. Defende a aplicação do dispositivo em comento ao caso concreto pois se trataria de norma procedimental e não material. Aquilo reproduz a mesma argumentação. Ainda sobre o ponto opõe-se ao argumento de que a sua interpretação levaria a nulidade de todas as fiscalizações iniciadas antes da vigência da lei 12.715 de 2012 que introduziu o artigo 20A. Afirma que este é um argumento falacioso e que sua interpretação seria a mais acertada. Transcreve trecho de voto vencido de conselheiro deste CARF e concorde com sua posição no sentido de que a norma mencionada teria caráter procedimental. A recorrente propõe ademais que sejam analisados precedentes da Câmara Superior relativos a situações análogas os quais no seu sentido serviriam de reforço a sua tese pois naqueles casos se adotou entendimento no sentido da eficácia imediata de normas procedimentais. Assim passou a discorrer sobre CPMF e eficácia imediata do artigo 1º da lei 10.174 de 2001 e presunção legal de unição de receita por depósitos bancários de origem não comprovada e o artigo 42 parágrafo 6 da norma 430 e citou enunciados da súmula as cárte correspondentes quais sejam 35 e 29. Em outro tópico a recorrente prossegue na sua fundamentação e afirma que a circunstância de a norma ora tratada a ter natureza procedimental é o ponto fundamental para o desligamento da presente questão de modo que não poderia a DRJ ter simplesmente menosprezado o que se pode chamar de pedra de toque do argumento desenvolvido assim. Quanto ao mérito a recorrente reafirma os termos da impugnação quanto à alegação de erro na valoração do estoque inicial no ano-calendário de 2008 assevera que a DRJ deixou de enfrentar este ponto e requer sua análise pelo caso. Assim, defende que os custos avinhos por desembaraço aduaneiro não poderiam compor o cálculo do preço praticado nas importações sujeitas às regras de controle de transferência no ano-calendário de 2008. Alega que se equivoca a autoridade fiscal quando considerou como estoque inicial o valor contabilizado no livro registro de inventário da recorrente no início daquele período de apuração. Isso porque, segundo a Alega, e aqui eu transcrevo um trecho do recurso. Afim de demonstrar a composição dos valores registrados em seu livro registro de inventário, a recorrente apresentou cópia das declarações de importação das mercadorias autuadas, bem como ficha de controle interno discriminado. Vale-se de exemplos com produto adquirido por valor fóbia, o qual foram acrescidos não apenas os custos de frete, seguro e tributos, como também os de desembaraço odaneiro. Entende a recorrente que a legislação brasileira, ao limitar a dedutividade dos dispêndios encorridos em operações entre partes vinculadas, se refere aos custos, despesas e encargos constantes dos documentos de importação ou de aquisição. Eu não vou ler todos os detalhes porque fica muito exaustivo e o procurador conhece. Em síntese, afirma a recorrente que a autoridade fiscal deveria ter excluído do estoque inicial as despesas relativas ao desembaraço aduaneiro da mercadoria importada como se inferia do trecho era reproduzido. Aqui eu vou suprimir. A recorrente ainda apresenta a tabela comparativa e pugna que eventual aceite de tal argumento implica em redução adicional aquela relacionada à desconsideração da Mitsubishi. já aceita e chancelada pela própria DRJ. Reitera que não há no acordo uma linha sequer rebatendo tal argumento ou mesmo indiligente. A indicação indicou o editor fiscal dever-se verificar este erro apontado pela recorrente que busca a pretendida análise pelo caso. Em novo tópico alega a recorrente e a legalidade da sistemática de aplicação do método PRL-60 prevista na IN 243 de 2002. Aqui eu não vou reproduzir toda a argumentação porque a gente já conhece também a solução. A seguir, a recorrente trata da indevida inclusão de frete, seguro e impostos na apuração do preço praticado. faz remissão à impugnação administrativa para assustar as razões pelas quais deve prevalecer o critério de cálculo adotado no tocante ao preço praticado nas operações de importação de objetos do presente alto de infração. Reforça que não está desistindo da alegação e pede análise detalhada dos argumentos lançados na impugnação. ressalta por fim que o STJ ainda deverá analisar a questão e conferir solução jurídica diversa ao tema. Em encerramento, a recorrente elabora uma síntese de suas conclusões hora reproduzidas. Por fim, requer o provimento integral do recurso e por conseguinte o cancelamento do alto de infração. Requereu ademais intimações na pessoa do seu advogado juntada de novos documentos de sustentação oral. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Doutor José Luiz, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a relatora pelo relatório super bem detalhado. Eu vou tentar compartilhar alguns slides. Os senhores conseguem ver, certo? Sim. Tá. Bom, então, como já foi bem relatado, trata-se de um de alto de infração que exige IRPJ-CSL por conta de suposto descumprimento das regras de prejuízo de transferência e são duas principais divergências identificadas pelo fisco. A primeira diz respeito à não inclusão de frete, seguro e impostos na apuração do preço praticado. É aquela discussão de CIFIFOB que os senhores já conhecem. isso tanto para o PRL-20 quanto para o PRL-60 e também a história da IN versus lei. Eu já adianto que eu não vou abordar esse tema porque já foi objeto de súmula. Então, o foco aqui vai ser 20A, a discussão CIFIFOB que ainda tem alguma controvérsia e o erro na valoração do estoque inicial que também foi mencionado pela ilustre relatora. bom, eu começo pelo descumprimento do artigo 20A e aqui eu tomei a liberdade de transcrever o texto que eu acho que facilita a compreensão dos senhores. O 20A, basicamente, introduzido pela lei 12.715 de 2012, ele instituiu um novo procedimento para a realização do lançamento de ofício. Eu vou falar essa palavrinha várias vezes, procedimento, porque isso importa para as conclusões da recorrente. Então, o 20A, ele dispõe que a partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos pelo contribuinte seria efetuada por ano calendário e não poderia mais ser alterada, a não ser que no curso de procedimento fiscal, o método ou algum dos critérios de cálculo fosse desqualificado pela autoridade fiscal. Nesse caso, o sujeito passivo deveria ser intimado para no prazo de 30 dias apresentar um novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação. Então, já aqui, eu chamo a atenção dos senhores conselheiros para essa expressão a partir do ano calendário de 2012, porque ela basicamente estabelece só o período de vigência dessa norma procedimental. O legislador não utilizou a expressão fato gerador, o que já denota que a intenção de fato não foi introduzir uma norma de natureza material. e justamente por isso, em linha com o parágrafo primeiro do artigo 144, que eu transcrevo um pouco adiante, a simples leitura do 20A denota que o legislador instituiu um novo critério de apuração do crédito tributário, já que a desqualificação do método não autoriza como autorizava até então a imediata apuração do preço-parâmetro. havia uma discussão anteriormente sobre se a desqualificação do método implicava a necessidade de a fiscalização calcular o preço-parâmetro por todos os métodos até identificar aquele que gerasse o menor ajuste. Então, o 20A veio solucionar essa discussão, era uma discussão frequente no CARF, o 20A veio pacificar esse assunto, então, o legislador instituiu um novo critério de apuração do crédito tributário em linha inclusive com o artigo 142 do CTN que é procedimento administrativo plenamente vinculado e obrigatório. E ele também instituiu um novo processo de fiscalização justamente porque a norma orienta como as autoridades fiscais devem conduzir o procedimento administrativo de elaboração do lançamento de ofício sob pena de invalidade em caso de seu descumprimento. E aí como eu já antecipei justamente o artigo 20A está justamente em linha com o parágrafo primeiro do artigo 144 é uma regra que dispõe sobre o procedimento de lançamento e portanto tem aplicabilidade imediata como eu disse o artigo 20A instituiu novos critérios de apuração e também novo critério novo processo de fiscalização ou seja como o lançamento de ofício deve ser elaborado. Muito bem avançando aqui então para demonstrar a aplicabilidade dessa regra no caso concreto eu desenhei uma linha do tempo então vejam que a fiscalização começou em 11 de fevereiro de 2012 e o artigo 20A foi introduzido pela lei 12.715 em 17 de setembro de 2012 ou seja no curso do procedimento fiscal isso mostra que tendo essa regra natureza de norma procedimental cabia ao fisco observá-lo a fiscalização terminou em 14 de junho de 2013 momento em que foi lavrado o auto de infração então a ideia da regra é que a partir do ano calendário de 2012 todas as fiscalizações iniciadas após a sua vigência deveriam observar o artigo 20A tem um precedente da primeira turma da terceira câmara nesse sentido em que se reconheceu justamente o que a recorrente defende ou seja que a norma tem caráter procedimental e portanto é imediatamente aplicável agora eu passo aqui ao acórdão recorrido o acórdão recorrido fez a leitura equivocada de que a expressão a partir do ano calendário 2012 deveria ser lida como a partir dos fatos geradores ocorridos em 2012 o que não é o que a recorrente entende ser o mais correto justamente porque como procurei demonstrar o artigo 20A estabeleceu um novo procedimento para que se elabore o lançamento de ofício e aqui tem um segundo problema porque se aceita essa leitura da DRJ o artigo 20A só poderia ser aplicado a partir de 2013 já que a norma proibiu a troca de método após o início do procedimento fiscal o que pode em alguns casos implicar o aumento da tributação justamente por conta da impossibilidade de se apurar um ajuste mais favorável a qualquer momento e isso claro repercute na base de cálculo do IRPJ e da CSL daí porque se a norma de fato tivesse natureza material ela só poderia ser aplicada a partir de 2013 por força do princípio da anterioridade e tanto isso é verdade senhores conselheiros que a própria Receita Federal reconhece a natureza procedimental dessa norma aqui nós transcrevemos colocamos uma foto de um termo de intimação lavrado em nome de outro contribuinte em que se fiscalizava o fato de geradores ocorridos em 2012 e o próprio fisco faz menção ao artigo 20A ou seja aqui se reconhece justamente uma vez mais a natureza procedimental da norma aplicando aplicável portanto imediatamente as fiscalizações iniciadas após a sua entrada em vigor e também respeito ao princípio anterioridade porque como eu disse se de fato essa regra tivesse natureza material ela não poderia ser aplicada a fatos geradores ocorridos em 2012 então isso é mais uma evidência de que de fato o artigo 20A tem natureza eminentemente procedimental muito bem passando aqui agora ao próximo ponto a história do argumento do preço cifre versus pobre aqui mais uma vez é uma questão de mera leitura do texto legal porque o artigo 18 da 9.430 ele dispõe que custos despesas e encargos constantes dos documentos de importação nas operações efetuadas com pessoa vinculada somente serão dedutíveis na determinação do lucro até o valor que não exceda o preço e o parágrafo sexto dispõe que integra um custo para efeito de dedutibilidade o valor do frete e do seguro cujo ônus tenha sido do importador assim como os tributos incidentes na importação nesse ponto uma vez mais aqui eu destaco o trecho do texto da lei operações efetuadas com pessoa vinculada frete segura e tributos sobre importação não são pagos a pessoas vinculadas e portanto a recorrente entende que eles estão fora do escopo do artigo 18 estão fora do controle de preço de transferência e a expressão para efeito de dedutibilidade prevista no parágrafo sexto ela só confirma a regra do CAPT no sentido de que se valores de frete seguro e tributo sobre importações não estão sujeitos aos limites de dedutibilidade do CAPT então eles devem integrar o custo para fim de apuração do lucro real ou seja essas parcelas pagas não estão sujeitas aos limites de dedutibilidade das regras de TP mais do que isso a margem a que se refere a lei 430 é bruta e não líquida como costuma legal o fisco a ideia da margem bruta aos olhos do legislador é que ela fosse capaz de remunerar todos os fatores que não só o produto importado ou seja essa margem ela inclui todos os valores pagos no Brasil então vejam aqui eu fiz um desenho partindo da premissa de que PRL é preço parâmetro apurado de acordo com o método mais a margem de lucro a pergunta que se faz é onde estariam frete seguros e tributos sobre importação no preço parâmetro ou na margem de lucro a ideia fisco sustenta que isso estaria no preço parâmetro mas na verdade a recorrente sustenta que isso estaria na margem de lucro até porque esse markup legal de 20% ou de 60% traz na sua ideia a pressuposição pelo legislador de que o contribuinte poderia incorrer em alguns custos locais então essa suposição do legislador justifica essa adoção das margens legais aqui é mais uma é mais uma uma conclusão de que na verdade frete seguros e tributos eles estão incluídos nessa margem legal de 20% ou 60% a depender da margem de lucro adotada de acordo com o método e para completar esse ponto o raciocínio aplicado tanto pela receita quanto pelo acordo recorrido ele implica admitir que se pudesse aplicar regras de controle de preço de transferência sobre tributo pago ao governo o que evidentemente não faz sentido e não é também não era a ideia do legislador quando instituiu essas regras de controle de preço de transferência e aqui para finalizar esse ponto tem um exemplo interessante que é a história da exportação de mercadoria por uma parte vinculada no exterior a título de doação a preço zero por se tratar obviamente de doação se nós adotarmos o raciocínio do fisco de incluir frete seguro e imposto de importação a gente teria a situação absurda de ajuste na operação ainda que não houvesse sido pago algum valor a parte controlada então para deixar isso em termos gráficos imaginando o PRL preço de revenda 25 menos a margem de lucro de 20% nós teremos um preço parâmetro de 20 comparando com a doação nesse exemplo nós teremos um preço de revenda zero teríamos que acrescer frete seguro e tributos de acordo com a premissa do fisco e isso resultaria num preço praticado de 22 geraria um ajuste de 2 então o absurdo da pretensão fiscal fica evidente quando nós analisamos este exemplo simples de doação por fim o último ponto diz respeito a esse erro na avaloração do estoque inicial do ano calendário de 2008 acontece as operações sujeitas a ajuste no calendário elas consideram estoque inicial mais importações que é igual ao estoque final o problema é que o fisco no caso concreto considerou como estoque inicial o valor constante do livro registro de inventário ocorre que o livro registro de inventário apresentou valores que não só correspondiam ao custo de aquisição somado ao frete seguro e imposto mas também a despesas em corridas para realizar o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas isso foi comprovado pela recorrente nos autos está no documento 6 da impugnação e 7 e lá dá para notar que houve erro da fiscalização justamente porque as despesas com desembaraço aduaneiro estão completamente fora do escopo do artigo 18 da 9.430 então ainda que se tenha alguma discussão sobre frete seguro e impostos é evidente que despesas com desembaraço aduaneiro não estão sujeitas a esse controle de preço de transferência e aqui para finalizar então eu transcrevo novamente um trechinho do artigo 18 justamente para mostrar que essas despesas não estão sujeitas ao limite de dedutibilidade do artigo 18 lembrando que o artigo 18 faz menção a custos de despesas e encargos constantes dos documentos de importação ou de aquisição despesas encorridas no desembaraço aduaneiro como os senhores sabem não constam desses documentos então esse é o erro que a recorrente aponta em relação a essa valoração do estoque inicial então para concluir sei que eu tenho poucos segundos a recorrente pede provimento do recurso voluntário para que se cancele integralmente o auto de infração por desrespeito ao artigo 20A ou subsidiariamente a exclusão na apuração do preço praticado de frete seguro e impostos e também as despesas encorridas no desembaraço aduaneiro eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para esclarecimentos de fatos obrigado obrigado doutor algum questionamento ao patroano ou relatora pode dar o voto Fabiana eu parabenizo então o doutor José Luiz muito boa sustentação achei bem didática e claro os slides então eu admito o recurso e aqui tem um pedido de sustentação oral e de intimações em nome do patrono que eu faço aqui breves considerações e relembro que já tem súmula do CARF impedindo que o processo administrativo fiscal se intime diretamente o advogado do sujeito passivo e passe então a analisar essa preliminar da alegada falta de atendimento ao artigo 20A da lei 9.430 de 96 conforme relatado a recorrente argumenta que deveria ter sido intimada a se manifestar diante da divergência verificada no âmbito da fiscalização por força do artigo 20A da lei 9.430 introduzido pela lei 12.715 de 2012 entendeu recorrente que embora o dispositivo prevê expressamente a sua aplicação a partir do ano calendário de 2012 por se tratar de nova procedimental deveria ter sido aplicado o caso concreto que a fiscalização se encerrou apenas em 2013 afirma em suma que a falta de intimação levaria a improcedência do lançamento de ofício no ponto em que pese a louvável construção jurídica apresentada pela recorrente tenho que não lhe assiste razão ainda que pareça que a norma em debate se trata de norma de natureza procedimental isso não se verifica ao dispor expressamente que a disposição veiculada pela lei 12.715 de 2012 introduziu o artigo 20A na lei 9.430 valeria a partir do ano calendário de 2012 tem-se uma norma de cunho material fosse a intenção do legislador regular unicamente o procedimento teria posto no texto que nas fiscalizações levadas a efeito a partir de 2012 no entanto ao expressamente eleger o ano calendário como termo inicial da vigência do dispositivo mencionado o legislador tratou de pontuar as operações e fatos tributáveis ocorridos a partir daquele ano daí porque se adotou no âmbito deste CARF o entendimento de que a norma veiculada pelo artigo 20A goza de natureza híbrida porque elege um elemento material como termo inicial da adoção de um procedimento nesse sentido cito precedentes recentes da Câmara Superior é que eu vou só ler um trechinho do voto da relatora Lívia Germano em que ela esclarece que o artigo 20A Oi só um esclarecimento esses votos aí na verdade as conselheiras as relatoras elas foram vencidas tanto a Lívia quanto a Cristiane então talvez fosse interessante citar o redator designado foi o conselheiro André Mendes de Moura só uma parte Fabiano nos dois casos aí houve o contribuinte perdeu pelo voto de qualidade acho que houve uma divergência muito grande na Câmara Superior sim sim os dois foram André não foi o Paulo no segundo eu não consegui ver mas os dois foram André sim eu me lembro que foi o André mas aqui eu estou de acordo com essa fundamentação delas por isso que eu transcrevi tranquilo só para não parecer que seria a posição delas eu acho que faltou relatar que eram votos vencidos eu acho que na parte abaixo tem uma essa referência aqui eu achei que nesse nesse voto da Lívia está muito na verdade não é da Lívia do André a Lívia era relator eu acho que faltou na indicação do próprio ver saiu o vencedor saiu do relator não sai não sai você vê só no resultado julgado a gente tem que abrir o acordo para poder ver igual que eu tei no repetitivo né Paulo que sai o relator como se fosse o presidente exato bom então o trecho na verdade vai ser do vencedor e sai o nome do relator mas eu estou de acordo aqui em relação a essa consideração de que o artigo 20A consiste em norma de natureza híbrida tanto material quanto procedimental as providências de natureza processual imputadas da autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência encontram um termo inicial expressamente determinado sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano calendário de 2002 e posteriores e aqui eu concordo não vou ler todo o trecho mas eu concordo no sentido de que de fato as normas procedimentais devem se aplicar retroativamente mas me parece que o fato de o legislador estabelecer o ano calendário como termo inicial é um elemento material por isso que eu concordo com o argumento de que é uma norma híbrida ele estabelece como termo inicial um elemento que é necessariamente material então se referir ano calendário o legislador pensou nas operações e nos fatos ocorridos naquele ano obviamente que a tributação sim tem que atender a interioridade valer para o ano seguinte mas o escopo era abranger as operações daquele ano calendário senão ele se referiria expressamente a procedimentos iniciados em 2012 e aí eu concordo que sim teria que retroagir desse modo nenhum reparo a fazer a conclusão do acordo no ponto tendo em vista que tal previsão tem vigência a partir do ano de calendário de 2012 no que esclarece se abarca não a indicação de opção por ventura formalizada neste ano mas as operações realizadas nele sendo as operações em foco ocorridas em 2008 afasta-se a aplicação do dispositivo pelo exposto rejeito a preliminar arguído não foi arguído exatamente como preliminar mas eu entendo que deva ser tratado assim porque né importaria na improsseguência do lançamento ok tranquilo então a relatora está rejeitando essa preliminar alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode votar eu vou falar na hora do meu voto porque ok então Ricardo acompanho a relatora desculpa Marcelo queria falar alguma coisa presidente eu dei uma olhada aqui no tema de verificação fiscal e agora me surgiu realmente uma dúvida de fato em relação a essa questão do 20A é porque pelo que eu entendi do relatório de fiscalização do TVF não houve o auditor não teve não alterou método e nem dentro vamos supor que se considere alterar o PRL20 para o PRL60 uma alteração de método vamos chegar só para argumentar eu não vi isso no trabalho de auditoria o trabalho de auditoria ele auditou método PIC PRL20 e PRL60 supondo que PRL20 e PRL60 sejam métodos distintos só para argumentar ele não desqualificou em momento nenhum os cálculos do contribuinte pelo contrário no método PIC ele auditou cinco produtos e concluiu que em quatro realmente não haveria ajustes o outro produto eu não entendi direito mas acho que ele também não desqualificou e no PRL6020 ele também não desqualificou produtos de um para o outro pelo que eu entendi do relatório talvez eu esteja enganado então acho que é completamente é impertinente essa discussão se não houve desqualificação do método efetivamente é uma discussão inócua talvez talvez a relatora possa me explicar melhor isso aí se houve realmente uma desqualificação do método pela fiscalização de forma expressa não me parece que tenha havido Marcelo mas me parece que o argumento da recorrente é no sentido de que se a fiscalização entendeu que deveriam ter sido feitas adições que isso já seria uma de uma forma indireta uma discordância com o cálculo apresentado por eles mas aí desculpa foi a minha interpretação da a gente está muito claro ao dizer não é questão de fazer ajuste é questão de por exemplo eu entendo o que você está dizendo mas eu acho que foi uma forma deles se defenderem e pedirem então um cálculo mais favorável eu estou pensando tentando compreender os argumentos da recorrente porque eu já fui advogada então a gente sabe que o contribuinte vai tentar encontrar o método que ele favoreça o caminho que ele encontrou jurídico foi de argumenta bolsa você está me dizendo que eu tenho que adicionar alguma coisa aqui porque você está entendendo que o meu cálculo não está correto não houve uma desqualificação expressa acho que o procurador pode ajudar aqui com algum esclarecimento de fato essa foi a minha sensação mas eu acho que foi isso mesmo eu acho que é isso mesmo assim porque de fato não houve desqualificação no procedimento fiscal e o que o Marcelo está chamando a atenção é que essa intimação ela está prevista para o caso da desqualificação teria que formalizar a desqualificação para poder invocar o artigo 21 eu te entendo Marcelo teria desqualificou e então o auditor ele não poderia escolher um método ao seu critério sem a devida intimação ok podemos então ir ao voto só retornando aí Ricardo agora mais um motivo para eu acompanhar a relator ok Gustavo essa questão da desqualificação realmente me incomoda mas vejam bem método ou critério não é só método a partir do momento que o contribuinte vira e sustenta que por exemplo ao definir o preço parâmetro não se pode incluir frete custo enfim todos os encargos aduaneiros há uma desqualificação do critério e se há desqualificação do critério aplica-se o 20A não é só o método uma coisa é o físico dizer assim não o seu PLR 60 não vale vão aplicar o 20 ou vice-versa tá aí você tem uma desqualificação do método mas o artigo fala em método ou algum de seus critérios de calma quanto a natureza desse dispositivo pra mim o 144 parâmetro primeiro do CTM é absurdamente claro ele deixa assim é é salta aos olhos aos olhos o 144 vira e diz mudança de procedimento de fiscalização o artigo 20A ele diz claramente que o contribuinte no procedimento fiscal será intimado é uma é uma regra de natureza formal assim pra mim explícita o fato de se dizer se tratar de ano calendário essa é a expressão que é utilizada no âmbito do processo perdão no âmbito do direito tributário pra indicar que não é exercício mas ano calendário se ele falasse exercício falasse ano a gente não identificaria se ele tá falando de exercício ou ano calendário é por isso que o artigo falou ano calendário pra deixar claro que é no período em que estiver ocorrendo aquele processo aquele procedimento de fiscalização então pra mim Gustavo só se você você permite só uma parte tranquilo era só uma parte só a primeira coisa que você falou era só pra me chamar atenção pra um ponto mas tudo bem não então vai lá você ficou silencioso é que de fato no caput do artigo 20a ele fala que ele fala da alteração do método né em função da da desqualificação ou do próprio método ou de algum dos critérios mas sempre vai ser a desqualificação do método a partir dos parágrafos segundo primeiro e segundo quando ele vai falar desses procedimentos adicionais que seriam necessários é porque ele tá desqualificando o método não há essa previsão quando apesar dele divergir de algum critério não há desqualificação do método e é isso que aconteceu aí no procedimento fiscal entendeu era só pra ele chamar atenção pra esse fato aí eu só eu concordo com você que os parágrafos primeiro a terceiro que vão tratar do método presidente mas o caput é a regra geral os parágrafos eles trazem as particularidades as exceções aí a técnica de redação de disposição legal pra mim não tenho dúvida aqui tá claro ele fala salvo quando em seu curso o método ou algum de seus critérios de cálculo venha ser desqualificado então essa expressão é inútil eu não vejo como é que ela tava falando assim se você desqualificar algum critério e por conta disso você vai mudar o método aí você vai entrar nas regras seguintes que são de desqualificação de método mas as regras seguintes elas não tratam de desqualificação de critério se você não se você não aceitar um critério mas mantiver aquele método você não tem por que intimar o contribuinte pra escolher outro método você vai mas aí desculpe você tá fazendo uma diferenciação que o legislador não fez ele fala ele vai trazer no capo porque ele tá dizendo assim Flávio olha não pode mudar o método salvo se você desqualificar um método ou critério beleza mas não necessariamente sempre que você desqualificar um critério você vai ter que alterar o método você pode desqualificar um critério e manter o mesmo método e aí você não vai estar obrigado a seguir esses procedimentos mas o capo te fala que o legislador de método ou de critério tem que ser intimado não, não, não não tá dizendo isso não tá dizendo leia os parágrafos ele tá dizendo que você pode porque pode haver no capo ele tá dizendo que pode haver uma alteração de método se houver desqualificação de método de critério mas ele não tá dizendo necessariamente sempre que houver desqualificação de critério vai haver uma desqualificação de método e você vai ter vai estar obrigado a seguir esses requisitos você pode não aceitar um determinado critério mas você continuar tributando o contribuinte de acordo com aquele método que ele adotou você não vai deixando o método dele eu não vejo lógico como é nisso presidente até porque é o seguinte se ele desqualifica o método ou o critério a intenção da norma aqui é evitar toda a discussão e a celeuma que se instaurou no passado quando ele fazia isso e aí dizia senão você tem que adotar esse ou aquele critério mais pra frente a intenção da norma é de reduzir a litigiosidade bom eu vejo que a norma é clara nesse aqui mas tudo bem Marcelo e Ricardo a técnica legislativa é o CAPT e a regra geral os parágrafos eles vão tratar das particularidades e das exceções a regra geral se isso foi uma falha na redação do artigo aí são outros 500 mas o artigo pra mim a literalidade do artigo nesse caso ela é a IALINA o seu método ou algum de seus critérios de cálculo que venha a ser desqualificado então eu entendo particularmente respeitado todas as posições divergentes são um assunto absurdamente novo eu não me lembro da gente ter enfrentado isso aqui antes novo na turma perdão tá mas pra mim esse dispositivo se aplica ao caso concreto e esse dispositivo tem nítido escancarado caráter procedimental formal e ele se aplica sim ao ano que ela dá dizer-se que ele se aplicaria aos fatos geradores seria dizer que todos os procedimentos de agora por exemplo de 2015 2014 que fiscalizaram por exemplo fatos geradores de 2011 não se aplicaria essa disposição então pra mim ele tem nítido caráter formal ele se aplica ao caso concreto hoje houve desqualificação de um dos critérios utilizados pra fixação do preço parâmetro e portanto eu entendo que o ato de lançamento neste caso padece não de vício de nulidade mas de elemento necessário a sua própria concretização ele viola o 142 porque você tem que praticar todos os atos previstos da legislação e ato contínuo o lançamento deve cair então eu com a devida vena a adulta relatora e a quem entenda de forma distinta mas eu aqui eu entendo que o artigo 20 se aplica e deve e eu vou divergir ok Marcelo não presidente eu vou deixar pra fazer o comentário seria o seu voto agora seria o seu voto já desculpe já seria o seu voto já é o momento de votar já ah ok desculpa não eu 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 vou pedir vênia pra relatora na verdade eu vou votar pelas conclusões eu concordo com o que Gustavo falou em relação ao ao 20A ele é uma norma procedimental eu acho que deveria ser aplicada imediatamente eu só não concordo que nesse caso ela é aplicada o auditor não mudou nem o método e nem o critério eu estou entendendo o critério que a norma 20A está falando ali é quando você fala que vai mudar do PRL 20 PRL 60 por exemplo é o mesmo método preço revenda menos lucro mas mudou o critério de cálculo é justamente o que ele está dizendo ali no 20A eventuais erros de cálculo dentro do mesmo método do mesmo critério não geraria essa obrigatoriedade de intimação é isso que eu quero dizer por isso eu volto pelas conclusões que eu acho que não o 20A não é aplicável mas nesse caso eu acho que ele é aplicável sim do ponto de vista procedimental seria aplicável se tivesse realmente havido mudança de método seria aplicável nesse caso como entendo que não houve não é aplicável porque não é o caso da hipótese prevista nele ok Ricardo você queria fazer algum esclarecimento você está com a molécula eu ia entrar no debate mas aí depois recomeço deixa pra lá tranquilo só só o argumento agora do Marcelo me balançou mas porque de fato você tem métodos que são são famílias são parentes mas com critérios distintos que é o caso do PLR 20 e 60 mas eu vou manter aqui por hora meu voto mas eu me reservo o direito de mudar isso aí pra frente ok Flávio presidente não ser o primeiro a votar nos tira a possibilidade de ser o primeiro a falar também Gustavo acabou que falou tudo que eu estava imaginando já tinha visto os precedentes aqui citados pela Fabiana tanto o voto que foi vencedor quanto o vencido e pra mim está muito claro a questão procedimental que pese essa colocação do Marcelo e pra mim houve uma mudança no procedimento no cálculo que foi realizado e era o dispositivo é muito claro que o contribuinte tinha que ser intimado previamente antes da fiscalização se encerrar e o 144 para primeiro do CTN é muito claro sobre a aplicação imediata nesse tipo de então eu vou divergir da Fabiana seguindo a divergência do Gustavo e nesse caso eu daria provimento ao recurso para cancelar a autuação por ausência de intimação dos termos do artigo 20A lá da legislação ok Cleus bom presidente de fato eu acho que a tese trazida pela relatora com base inclusive na jurisprudência do CARF de que há um certo hibridismo na norma do 20A mas a mim me parece o seguinte quando ela e é bem claro o caput do artigo 20A quando ele diz que deve ser intimado ao contribuinte quando houver algum tipo de alteração no método ou nos critérios no custo de um procedimento me parece que foi o que aconteceu pelo relatório da relatora pela sustentação oral feita pelo pelo advogado inclusive constrói lá uma linha do tempo então não me parece que traga algum prejuízo para fiscalização e eu acho que essa é a intenção da norma do artigo 20A em se conceder ao contribuinte a oportunidade dele se explicar ou eventualmente até refazer né os seus cálculos os seus métodos etc então essa tese do hibridismo embora seja uma construção que me parece bastante engenhosa mas ela não se alinha exatamente ao texto e a finalidade do artigo 20A da lei 94.3 então nesse sentido eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Gustavo pedindo bem a relatora ok Carmen eu acompanho a relatora ok eu também acompanho a relatora eu entendo que apesar do entendimento divergente do Gustavo do Flávio do Cleus mas eu acho que ali está bem claro que a situação tratada é quando vai haver alguma alteração em relação ao método e aí sim a necessidade dessa dessa intimação então acompanho a relatora então acordo nos membros do colegiado por maioria de votos em rejeitar preliminar voto de atendimento ao artigo 20A da lei 9430 vencidos os conselheiros Gustavo Flávio e Cleus que acolhiam referida preliminar o selero Marcelo votou pelas conclusões pode prosseguir então Fabiana depois eu até queria ouvir as considerações do Ricardo que é o especialista no assunto para mim também o tema é novo eu nunca vi nem na turma e eu também tampouco tinha julgado esse tema e também aqui depois vocês vão ver mais adiante eu me reservo a possibilidade de mudar de entendimento nesse caso eu fiquei bastante convencido em relação a isso porque a gente sabe que o Brasil é especialista em cometer erros de redação legislativa mas aqui me parece que tem eleição de um critério para definir um termo inicial se é o mais correto não nos cabe discutir mas eu acho que tem aqui eleição de um critério que me parece que é material bom depois então tem o que eu tratei como uma segunda preliminar ainda que não esteja dessa forma no recurso que é a questão da falta de enfrentamento da matéria relativa ao desembaraço aduaneiro aos custos com desembaraço aduaneiro eu estou tratando como preliminar porque essa falta de enfrentamento importa em uma nulidade a recorrente alega dentre as razões de mérito que a DRJ deixou de enfrentar suas alegações de erro na valoração do estoque inicial do ano-calendário de 2008 e requer a sua análise pelo CARF entendo que a consequência do reconhecimento da ausência de enfrentamento de matéria de mérito é a nulidade razão pela qual a sua apreciação deve anteceder ao mérito como passa a fazer os motivos que ensejariam o erro apontado pela recorrente já foram exaustivamente desenvolvidos na impugnação e reiterados no presente recurso no entanto em que pese o pleito da recorrente para que a matéria seja apreciada em grau recursal sendo que a análise de mérito inaugural deva ser feita na origem sob o pleno de expressão de instância como se verifica no caso concreto ademais a falta de enfrentamento da matéria pela DRJ importa em violação ao direito de defesa do contribuinte que além de direito fundamental é uma garantia processual conforme o artigo 5º em seu 55 da constituição havendo preterição do direito de defesa da decisão recorrida a nulidade deve ser reconhecida inclusive de ofício nos termos do artigo 59 inciso 2 do decreto 7235 assim declaro a nulidade no ponto com a consequente devolução dos autos à DRJ para que seja profita da decisão complementar com o devido enfrentamento da matéria não apreciada no acordo original hora recorrida ok então ok então a relatora está colhendo a nulidade declarando a nulidade parcial do acordo do recorrido não teria sido enfrentado na matéria alegada na impugnação vamos ouvir primeiro o Ricardo e depois o Gustavo Fabiana então peraí a DRJ não enfrentou esse 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 argumento isso em momento algum e você está propondo a nulidade em relação a esse ponto que não foi enfrentado eu acredito que nesse caso prejudicou todo o resto você vai devolver a unidade a matéria agora bom eu já analisei a forma e aí tem que ver como é que seria a decisão da turma mas não acha que você poderia superar isso dando movimento ao contribuinte se é que você entende dessa forma eu acho que aqui a gente tem um problema de é que a matéria nunca foi enfrentada Ricardo não me parece que seja o caso de a gente enfrentar aqui de forma inédita pela primeira vez a gente poderia enfrentar se fosse para dar provimento Fabiana se fosse para dar provimento a gente pode superar entendo mas eu acho que tem um problema talvez de não ter como atacar os fundamentos da decisão de primeira instância eu acho que essa talvez fosse uma anulidade insanável não sei eu achei alguns acordos do Carfin que se propôs uma decisão complementar da DRJ só quanto ao ponto eu não anularia todo o acordo mas eu acho que nesse ponto o acordo não se manifesta em momento algum e eu acho que ao não se manifestar tira do contribuinte a possibilidade de atacar os fundamentos da DRJ então ele perderia um recurso eu posso até dar provimento no ponto eu teria que analisar essa matéria que eu não analisei efetivamente muito embora eu tenha já uma posição em relação a isso mas eu acho que aqui suprimiria uma instância recursal ao analisarmos aqui de forma inédita mas se for o entendimento da turma que a gente ao prover esse ponto supera eu acho que ainda assim ele perde o recurso tem previsão no passo para isso sim tem previsão tem previsão parece uma coisa essa instância aqui ela teria um problema se ela trouxesse uma mágoa ampla defesa a supressão de instância ela provocaria a anulidade se houvesse prejuízo a parte interessada no caso contra o INTE agora quando é a favor dele ou seja para julgar a favor dele aí seria realmente se aplicar o parágrafo é o terceiro não é é o parágrafo 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 a proposta da relatora então é a anulidade parcial para que haja a decisão complementar em relação a esse ponto e aí Ricardo não seria anulidade plena porque assim esse o provimento desse aspecto aí não não cancelaria integralmente o alto de infração né seria anulidade plena mas a gente prejudicou a nossa análise dos outros pontos do recurso sim nós não vamos analisar os outros pontos mas eu digo a DRJ ela não precisaria a DRJ não precisaria analisar os outros pontos ela bastaria analisar essa questão daí para complementar né mas assim se alguém entender que essa questão pode ser superada pode propor a divergência né para na verdade até isso a gente não sabe sabe por quê eu não sei qual que é o quântum que isso representa não vai representar no crédito tributário não mas isso do valor que isso alçar ele não pode resultar no cancelamento integral mesmo que se considere os outros fatos não e aqui ele está falando de despesas aduaneiras o resto é só frete custo e se você for entrar for entrar nesse de querer quantificar os valores no preço de transferência está ferrado meu amigo não eu acho que também não é o objetivo aqui aqui também a minha ideia é só uma decisão complementar a DRJ não tem que se manifestar sobre mais nada só sobre esse ponto porque foi completamente omisso ok podemos ir ao voto então mas Paulo só uma dúvida que eu fiquei então caso prevaleça essa proposta da relatora então nós não apreciaríamos o resto a gente para aqui isso a gente para aqui devolve eles fazem a decisão complementar o contribuinte de direito ao novo recurso voluntário e aí então a gente aborda todas as questões né Ricardo presidente eu bom se não houve manifestação por parte da DRJ eu concordo com a nulidade agora eu superaria porque eu daria provimento nesse ponto ao recurso você pode fazer essa proposta estou fazendo então você pode só esclarecer aí você acha que de fato esses custos aí do desembaraço eles não deveriam ter entrado no estoque inicial eles não compõem o cálculo do preço praticado então se eles já estavam incluídos no estoque não tem por que eles terem sido utilizados estou partindo do pressuposto que esse fato é incontroverso que a fiscalização de fato utilizou uma parcela como uma parcela no cálculo do preço praticado a parcela que estaria contabilizada no estoque como desembaraça do aneiro como custo de desembaraça do aneiro sendo verdade isso eu acho que isso tem que ser de fato expurgado do cálculo da média pois é mas será que está aí eu não tenho como estou achando que é verdadeiro isso talvez o patrão possa dar um detalhe maior não sei eu não vou ter como ver isso aqui se não houver essa 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 concordância por parte dos colegas aí eu retiro essa minha essa minha proposta devolvo a matéria eu só estou assim só estou colocando que para dar provimento para superar isso e dar provimento talvez fosse importante saber se de fato isso daí está incluído aí sim concordo eu estou partindo do que eu li aqui que a relatora relatou mas eu não tenho essa essa condição de fazer essa análise bom então há uma divergência é Gustavo é aquele negócio presidente como não houve um posicionamento da DRJ ninguém se opôs a esse argumento do contribuinte até então até esse fato pode ser até de difícil verificação na hora de verificar os cálculos da autoridade fiscal ADJ poderia ter feito essa crítica caso ela tivesse enfrentado eu não sei ou pede vista ou não dá então eu retiro eu retiro a minha proposta eu acompanho a relator eu não vou fazer vista por causa disso ok Gustavo eu aquele negócio essa e aí eu vou na mais absoluta honestidade dizer essa é a matéria é uma das poucas matérias aqui no conselho que eu nunca enfrentei enquanto relator já votei alguns processos mas é uma matéria que realmente virou inclusive livro do Ricardo e teste de doutorado dele então assim é uma matéria que eu tenho muito pouco contato desde que eu entrei aqui no carro foram poucos que eu julguei eu não me sinto confortável em 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 simplesmente declarar nulidade eu acho que seria até desleal aí para como contribuinte se de fato houver a possibilidade de aprovimento então presidente eu vou pedir vista desse processo ok então registrar aqui a relatura votou por acolher né para eliminar de nulidade parcial do acordo não recorrido consequentemente dando provimento parcial recurso voluntário determinar o retorno dos autos à DRJ para que profira a decisão complementar pelo conselheiro alguém mais quer olhar isso daí quer que conferir vista coletiva todos estão confortáveis para votar deixa só para você gostar ok doutor Luiz então o processo vai sair com vista e entra na próxima pauta ou se não houver tempo na pauta do mês de setembro perfeito senhor presidente obrigado senhores conselheiros bom trabalho obrigado é querem fazer um intervalinho ou a gente pode temos mais uma sustentação oral agora cinco minutinhos então pedir só para pedir a água repor meus estoques se possível pedir ao Isaías para interromper a gravação ou a gravação ou a gravação